Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, muitos barreirenses planejaram viajar. Você sabe os cuidados que tem que tomar com seus imóveis? Viemos conversar com o oficial da Polícia Militar, que vai dar algumas dicas para evitar que criminosos arrombem sua residência ou comércio. O que nós temos estatisticamente comprovado são furtos, arrombamentos tentados e consumados em residências. Os cuidados são vários. As orientações que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais envia, compartilha com as redes de vizinhos protegidos, redes de comerciantes protegidos, com a população em geral na distribuição de dicas. Saindo em viagem por mais dias prolongados ou fins de semana, finais de semana prolongados, sempre estar em contato com o morador ou os moradores em volta daquela residência, os comerciantes em volta e dizer quais são as circunstâncias da residência, não deixar cartas e outros objetos que talvez algum agente de correio ou correspondente deixe lá. Ter sempre alguém para observar, olhar de vez em quando o imóvel, notando a presença de veículo ou pessoa em comportamento suspeito, veículo parando na madrugada ou até mesmo durante o dia, pessoa que está com o veículo parado simulando estar estragado, observar e acionar o 190 ou o telefone da companhia para que a Polícia Militar faça essa averiguação, essa abordagem, verifica de que se trata. deparando com a situação de flagrante delito em andamento, o vizinho morador daquele local que está sendo arrombado, está sendo violado de alguma forma, não entrar em combate, não entrar em combate com os infratores, ficarem abrigados em suas residências, acenderem as luzes e acionar o 190 o mais rápido possível. Já fica orientado, então, a não postar informações privilegiadas, informações privadas de para onde está indo, não publicar foto sua, a gente sugere também não ficar publicando muitas fotos de família, se vai viajar, para onde que vai, pacote, valor de pacote que pagou para viajar. Então, todas essas informações que são privadas da pessoa, se ele multiplica isso, várias pessoas tomarão conhecimento. A nossa equipe deseja a todos um 2021 de muita luz. TV Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro.